Gente, eu tô indo agora fazer a compra de algumas frutas por semana e resolvi fazer um vlog. Então, vou levar vocês junto comigo pra vocês verem como que eu faço a escolha das minhas frutas e como que eu faço também a higienização. O lugar que eu faço as compras é bem pertinho daqui de casa, então eu vou andando mesmo. Vou levar vocês. Gente, a banana eu tento escolher mais verde, né? Porque aí não perde. Mas aqui a maioria tá bem madurinha. Então, vou ter que levar madura mesmo e consumir mais rápido. Aqui o pessoal chama de banana branca, gente, mas eu falo banana branca. Como que vocês falam por aí? Eu peguei um pouco dessa batata que eu gosto de fazer lá na fray. Tô levando mexerica porque tá na época, tá com preço muito bom. E olhando pela sazonalidade, o preço convence muito, gente. Então é isso, gente. Compra finalizada. Chegando em casa eu mostro pra vocês. Gente, eu já voltei pra casa e vou mostrar pra vocês o que que eu comprei e quanto deu também. Então vamos ao que eu comprei. Um mamão pra ficar maduro aqui em casa. Uva, banana prata, carambolos, maçã, caqui, mexerica porque é a minha fruta favorita e eu tô sempre comprando. Eu gosto mesmo na época, então. Manga, pera e algumas coisinhas que estavam faltando aqui em casa. Então eu comprei alface roxa, batata e abóbora e alho. Na compra de hortifruti é, assim, indispensável saber a sazonalidade que é quais são as frutas e vegetais que estão mais sendo colhidos e cultivados nesse mês ou nessa época. Porque isso faz com que o custo da sua compra diminua e que você auxilia ainda com a diminuição do desperdício. Então, assim, lá no Instagram, todo início de mês, eu coloco qual é a sazonalidade daquele mês. Então vai lá conferir porque todos os meses tem lá. A nossa compra deu R$21,84, que é um valor, assim, bom pra duas pessoas. Ele basicamente vai durar mais ou menos uma semana. Olhando a sazonalidade e sabendo o que comprar quando já vai ao lugar de fazer as compras, fica bem mais em conta. Outra dica é ir em lugares que são específicos para a venda desse certo tipo de alimento. Eu já percebi que em supermercados, às vezes, o preço do hortifruti fica bem mais alto. Então ir ali num sacolão, numa feira, fica mais em conta do que no supermercado. Se você só chega na sazonalidade e lava em água corrente, ou passa um sabão, ou mesmo coloca vinagre, essa não é a forma correta. Então vamos, que eu vou ensinar vocês a maneira mais correta de fazer a higienização. Então vamos lá. Pra cada um litro de água, você vai colocar duas colheres de solução clorada. Pode ser cloro, pode ser água sanitária. Aqui tem aproximadamente dois litros, então eu vou colocar quatro colheres. Gente, eu não consegui filmar colocando na colher, porque eu tenho que segurar junto, né? Pra ficar difícil de filmar. Mas eu coloquei aqui e vou misturar um pouco. Agora a gente vai colocar os alimentos. A gente vai fazer isso com os alimentos que geralmente não precisa de descascar. Gente, vocês vão deixar por aproximadamente 15 minutos de molho. Depois você vai enxaguar. Caso necessário, reenxague e já tá pronto pra consumo. Você pode armazenar na sua geladeira. Essa é a maneira mais correta. Tanto o vinagre quanto o detergente não eliminam 100% dos micro-organismos. O vinagre pode até auxiliar na multiplicação deles. Então, gente, deixa mesmo a higienização com a solução clorada. E a gente deixa o vinagre mesmo pra temperar as saladas. É isso, gente. Se vocês acham que esse vídeo foi útil pra vocês, ajudou vocês em alguma coisa, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal, porque eu tô sempre trazendo várias dicas de alimentação e dicas práticas pra você conseguir aplicar no seu dia a dia. Então é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.